Bom dia Emerson, hoje é 6 de novembro, estou dando uma revisão nas melancias aqui para você ver como está bonita, florida, tem alguma melancia que já adiantou, mas como você pode ver, ela está desenvolvendo muito bem, está muito bonita, muito florida, bastante melancia nova, estou satisfeito, tratando ela com os produtos em Brasil e vai embora, se Deus iluminar, vai dar muita fruta, porque está desenvolvendo bem, muita rama, muita folha e folhas viçosas, folha mais velha, muito bonita, folha nova e está uma beleza, até agora está aprovado esse produto de qualidade, veja só como está, olha, muito lindas, vamos ver, já tem até algumas melancia maiorzinha, qualquer hora eu encontro um aí, para você ver como está bonita as melancia, muita melancia pequena, melancia nova, flor, está linda, 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 aí, gostou, as ruas muito largas e acho que vai acabar topando as ruas, porque elas estão desenvolvendo muito bem, falou Emerson, isso aí, aí, mais uma pequenininha aqui, muitas, tem muitas, se Deus ajudar, vai dar muita, muita melancia, vamos ver o desenvolvimento do tamanho dela, sabor, mas tudo indica que vai dar melancia de qualidade, saudade, falou Emerson, até mais.